Bem-vindos de novo aos vídeos HTML5 e Cascading StyleShips 3 e vimos então no vídeo anterior as questões relacionadas com a existência destes prefixos WebKit e Moz. Ora, uma vez que nós vamos utilizar essencialmente o Google Chrome eu vou agora fechar o Firefox, vou deixar apenas o Google Chrome e vou simplesmente ignorar então todas as instruções Moz nunca esquecendo que isto se trata apenas de vídeos de aprendizagem o que quer dizer é que se estivermos exatamente a construir uma página de internet que pretendemos que seja o mais compatível possível com o máximo dos browsers teremos que ter sempre em atenção a utilização destas duplas implementações. Ora, temos então isto gravado, vamos aqui ver, ok, tudo muito bem temos aqui 100% mas eu vou reduzir para 70% portanto a largura da minha caixa vai ser 70% isto para podermos ver aqui, ok? Ora, o que é que nós vamos aqui poder fazer a seguir? neste caso temos aqui o Display, a parte que nos interessa é exatamente esta o Width é necessário para que o Flexible Box Model possa ser utilizado portanto eu vou aqui separar mas vou deixar o Width dentro, ok? vou reduzir o Margin para 10, ok, muito bem ora, então temos aqui o Width definido, neste caso 70% o Display está para Box, vamos esquecer aqui o WebKit, ok? depois temos o Box Orient é igual a Horizontal e o Box Spec Center ora, este permite-me aqui então centrar o conteúdo da minha caixa que neste caso eu digo, centrar os dois artigos desta maneira ora, vamos adicionar aqui um pouco de magia e que é o seguinte vamos aqui especificar cada um dos artigos através do seu nome ou melhor, do seu ID aqui, artigo 1 e dentro do artigo 1 nós vamos simplesmente adicionar o seguinte o WebKit e agora vamos colocar Box Flex e vamos definir o Box Flex com o valor 1, ok? ora, o que é que isto vai fazer? reparem-se no seguinte eu vou refrescar e reparem o que é que aconteceu ao meu artigo automaticamente foi-se ajustar a todo o comprimento a toda a largura deste meu, desta minha caixa, ok? se eu não tivesse aqui, por exemplo, este artigo este artigo 2, ok? eu vou aqui comentá-lo reparem o que é que iria acontecer se eu refrescar o artigo vai aqui organizar-se de forma a ocupar toda a largura da minha Box ora, no entanto, eu tenho aqui realmente dois artigos e então é o próprio browser que vai fazer os cálculos no sentido de os adaptar ora, reparem que neste caso eu tenho o artigo 1 com o espaço maior e o artigo 2 com o espaço menor isto porquê? porque eu defini aqui no Cascading Style Shades esta propriedade BoxFlex1 se BoxFlex for igual a 0 o que vai acontecer é que o artigo vai assumir a sua dimensão normal e portanto não se vai ajustar ao espaço da minha FlexBox, ok? então neste caso, se eu tiver também artigo 2 que corresponde ao ID do artigo 2 o que vai acontecer é o seguinte se eu tiver os dois com 0 eu vou refrescar, nada acontece se eu colocar os dois com o valor 1 o que vai acontecer é que eles vão partilhar este espaço e vão automaticamente organizar-se para ocupar este espaço a meias reparem, cá está os dois artigos a ocuparem este espaço se evidentemente eu alterar aqui a largura para 50% reparem o que é que acontece automaticamente os artigos adaptam-se de forma a ocupar o meu layout da melhor forma possível, ok? e portanto estamos aqui a ver o princípio base da utilização do FlexBox ou do Flexible Box Model ora, se eu adicionar aqui um terceiro artigo e vou-lhe adicionar aqui o artigo 3 mas reparem o seguinte eu nem sequer vou aqui ao Cascading Style se desadicionar aqui qualquer coisa ao artigo 2 ou artigo 3 neste caso reparem o que é que vai acontecer ele aqui vai-se ajustar parece que estão todos do mesmo tamanho mas na realidade não estão eu vou aqui aumentar para 80% de largura e reparem como automaticamente os dois artigos que têm aqui implementação no CSS com o Box Flex igual a 1 vão-se adaptar enquanto o artigo que não tem qualquer implementação no CSS não se adapta evidentemente se eu agora selecionar aqui e criar um artigo 3 WebKit 1 o que vai acontecer é que eles vão-se orientar todos vão-se todos colocar aqui com as mesmas dimensões vamos lá vamos lá Obrigado.